A Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP, aprovou na sessão ordinária realizada no último dia 12 de forma unânime um projeto de lei de autoria da deputada Maria Lou da Rede que restringe o uso de aparelhos eletrônicos nas escolas do Estado. A medida, a branche de unidades de ensino públicas e particulares de todo o Estado de São Paulo e o uso de celulares, tablets e relógios inteligentes serão proibidos. Só será permitido o uso dos equipamentos quando envolver de forma direta o aprendizado e a alunos com deficiência. A lei restringe até o uso de celulares fora das salas, como no recreio ou em horários que os alunos não tiverem aula. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas. O projeto também prevê a criação de protocolos para guardar os aparelhos nas redes de ensino públicas e as escolas particulares terão independência para regularizar de qual maneira o farão. Está prevista também a responsabilização dos próprios estudantes por danos extravios, mesmo quando eles estiverem guardados.